Tá procurando por um fone Bluetooth, mas aquele modelinho que não dói no bolso? Então chega mais que eu vou te ajudar nessa. Fones de ouvido sem fio estão cada vez mais na moda e acessíveis. Por isso o Zoom selecionou aqui alguns modelinhos que estão com ótimo custo-benefício. Bora lá! E vamos começar com o JBL Tune 500 BT. Ele é o headphone sem fio mais baratinho da nossa lista. Ele é do tipo supra-auricular, que é aquele que tem almofadinhas que cobrem as orelhas. A primeira coisa que a gente nota nele é a leveza, que é ideal pra quem usa por muito tempo. Ele se mantém ativo até 16 horas e demora 2 horas pra carregar completamente. O Tune 500 BT custa geralmente algo por volta de 200 reais. Valor bem em conta pra tudo que ele entrega. Mas se você ainda achou caro, não deixa de fazer um alerta de preços no Zoom, que é pra você ser avisado assim que ele ficar mais barato. Antes de falar dos próximos modelos, um adendo aqui. Caso você também esteja interessado em caixinhas de som Bluetooth, a gente já fez um vídeo só com dicas sobre esse assunto. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você tiver curtindo o vídeo, não deixa também de dar aquele like maroto, se inscrever no canal, que é pra você dar aquela força e não perder nenhum vídeo novo. Hora de falar do Redmi AirDots, que de cara eu posso falar que ele tem um dos melhores custo-benefícios do mercado. O som é bom de verdade, considerando o preço. E ainda vem com Bluetooth na versão 5.0. Esse é um modelo True Wireless básico, mas é interessante. A bateria dura por volta de 4 horas e o seu case serve como um powerbank pra repor a energia por umas 8 horas. Por fim, ainda tem um microfone embutido pra você falar durante as chamadas ou videoconferências. O preço que os nossos especialistas sugerem pra esse carinha aqui é abaixo dos R$150. A partir de agora, a gente ainda vai mostrar modelos com preço em conta, mas com som mais encorpado e outros diferenciais, como maior duração da bateria ou proteção contra suor quando você fizer atividade física. Coisa que muita gente nem imagina que tem que se preocupar na hora de comprar esse tipo de fone. O próximo modelo que a gente separou é o Edifier TWS1. É uma opção True Wireless barata pra galera levar pra academia. Além de contar com a proteção IPX5, que preserva contra suor e jatos d'água, ainda tem uma bateria que aguenta até 8 horas usando sem parar. E pode chegar até 32 com a bateria do case. E ainda tem mais ó, é bem levinho, são 4 gramas cada fone. Mal dá pra sentir que tem uma coisinha ali no seu ouvido. Por R$300, ele é um ótimo negócio, então se você gostou, é só dar um zoom e garantir. O JBL 120 TWS, já de cara, se destaca por ter graves bem presentes. Ele usa a tecnologia JBL Pure Bass, que dá um punch maior no som. O design é bem elegante e firme, e a bateria dele dura 4 horas, mas chega até 12 se contar com a energia do case. E ele também tem um microfone que é pra você atender as chamadas telefônicas normais e de vídeo, além de permitir o uso da Siri ou do Google Assistente. É só você apertar um botão. O preço recomendado por nossos especialistas é de R$450,00 pra baixo. E chegamos no último modelo de hoje, o Edifier W830BT. Ele é um headphone do tipo over-ear, o que cobre toda a orelha e é indicado pra galera que busca ainda mais qualidade e imersão, só que sem gastar um caminhão de dinheiro. Ele entrega graves bem encorpados e frequências agudas e médias equilibradas. Sua bateria é outro grande destaque, até 95 horas de música sem parar com apenas uma carga. É isso mesmo, muita coisa. E se você conseguir acabar com toda essa bateria, ele ainda vem com um cabo P2 destacável pra te salvar numa emergência. Além disso, ele não se conecta só via Bluetooth, como todos os outros fones da nossa lista, mas também aceita NFC. O Edifier W830BT vale a pena por menos de R$600,00. Mas se esse valor ainda estiver um pouco acima do seu orçamento, vale dar uma olhada no W800BT, que esse é um headphone básico, mas que mantém uma certa qualidade de som e que também tem uma bateria de longa duração. Uma boa opção que fica abaixo dos R$350,00. Você não podia ter pedido por uma lista melhor, hein? A gente colocou na descrição o link de um artigo que vai estar sendo atualizado o tempo todo com essas e outras opções de fones de ouvido Bluetooth. Então clica lá que tá show. Não deixa também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal e se gostou do programa, deixa aquele like também. Beijos do requeijo e até o próximo vídeo. E fui!